A CIDADE NO BRASIL Tem informação, Carol. O centro de testagem da Covid-19 em Mossoró mudou de local. Foi transferida da escola municipal Raimundo Fernandes para o PA do Santo Antônio. A partir de hoje, pacientes com suspeita da doença devem procurar o novo endereço. No primeiro dia de testes em novo local, filas. Pessoas com sintomas ou que tiveram contato com outras diagnosticadas com a Covid-19. Mesmo com a mudança de endereço, a estratégia da Secretaria de Saúde é atender na UPA do Santo Antônio a população concentrada na zona norte da cidade. Hoje, como é o primeiro dia desse atendimento aqui na UPA, então estamos nos organizando cada vez mais para poder atender melhor a população e para que não haja uma contaminação junto com os pacientes que estão aqui em observação que não tem o Covid-19. Então, a gente está nos organizando para que haja essa separação, para não contaminar o outro com os pacientes que estão lá dentro. Aqui na UPA do Santo Antônio, os testes são realizados de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até meio-dia e das 2 até às 5 horas da tarde. Os testes rápido e de suave são destinados a pessoas com sintomas ou que tiveram contato com outras pessoas com Covid-19. Lucineide está com sintomas do Covid-19 há quase uma semana. Tentou atendimento para um teste rápido na unidade de referência da doença, mas não conseguiu. Veio hoje para nova tentativa. Eu estou sentindo tontura, pigar na garganta, entendeu? Às vezes, querendo dar aquele cansaço, certo? Você está com sintoma há quantos dias? Está fazendo sete dias hoje. Vai fazer, então, o teste hoje? Vou fazer o teste hoje. Vou conseguir fazer o teste hoje. Lembrando que o Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 continua sendo a UPA do Belo Horizonte. Já aqui na UPA do Santo Antônio, segundo a diretora da unidade, a logística no acolhimento entre pacientes com sintomas de Covid e outros com diferentes patologias está sendo trabalhada. Está aí, então, pessoal. Novo centro de testagem, novo local, procura. Agora são duas UPAs, né? A UPA do Santo Antônio e a UPA do BH, que já é a referência aí em relação à Covid aqui no município. Tem muita participação aqui, viu, Vonúvio? Vou passar para você aí. Arrocha, não? Pode ler. Vamos participar. Bora arrochar, então. Arrocha aí. Vamos arrochar, então, aqui com o pessoal que está participando com a gente. É, vamos lá. Tem o Edson Mariano, que está querendo aqui um alô. Ele é da Defesa Civil do Município, parabeniza pelo programa. Muito obrigada, Edson. Temos também a Francisca Rosane. Francisca Rosane do Abolição 4. Muito obrigada pelo carinho, viu? Está pedindo um alô aqui. Muito obrigada pela audiência também. Temos a participação. Pessoal, vamos nos identificar para facilitar aqui nossa vida. O Josivan Rosendo da Silva está perguntando. Ele está pedindo uma pergunta, eu acho que essa pergunta é uma pergunta retórica, né? Porque o secretário mineiro não tem nem como responder isso. Por que o governo não trabalha um decreto para acabar mordomias para ex-governadores do Rio Grande do Norte e em todo o Brasil, que custam uma fortuna aos contribuintes? Está feito, então, aqui o registro. O Giorgio, ele pergunta o seguinte, sabemos que a maioria dos governos, na maioria, não há obrigatoriedade de escritórios de projetos. O que existe na realidade é uma elaboração de planos plurianuais e leis orçamentárias. Como funciona hoje essa pasta de projetos no Estado, secretário? Que tipos de projetos são desenvolvidos? Como é o papel das universidades nesse processo? A extensão universitária não seria uma saída para o surgimento de projetos inovadores? O governo tem ações junto às universidades neste sentido? Ele quer entender um pouquinho mais aí sobre a pasta de gestão de projetos do governo. Carol, eu não ouvi, a sua voz foi desaparecendo assim, eu não ouvi, só ouvi o filhinho, não sei o que da universidade. O Giorgio, ele quer saber como funciona a pasta de projetos no Estado, que tipo de projetos são desenvolvidos, como é o papel das universidades nesse processo, se a extensão universitária não seria uma saída para o surgimento de projetos inovadores? Bom, no genérico assim, são uma saída sim, e tem participação, né? A UERN, por exemplo, tem uma participação importante em várias ações do governo na gestão, além de ter profissionais oriundos da UERN diretamente na gestão, tem contribuído com muitas questões. Mas, por exemplo, a UERN desenvolve um aplicativo importantíssimo de acompanhamento do portal da agricultura familiar, que começou no Rio Grande do Norte e se expandiu para todo o Nordeste, com uma parceria entre UERN e CEDRAF. A UERN, por exemplo, tem um trabalho fundamental na questão da gestão em relação ao desenvolvimento de software, o acompanhamento da questão patrimonial do Estado. É alguns exemplos e outros exemplos, vários, né? Nós temos o governo do Estado, o Estado tem parcerias importantes com as universidades, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e citando a UERN e a Federal aqui, a gente poderia ficar aqui uma série de, citar uma série de exemplos, particularmente precisaria saber a qual área que você está se referindo para poder buscar, inclusive, as informações. Eu lembrei desses dois, que há feito as minhas áreas, digamos assim, né? A UFRN e a UERN tem uma tratativa importante em relação à questão da área da saúde, com cursos, com capacitações, com parceria. Tem um trabalho importante na questão de capacitação de professor. Então, tem várias coisas que a universidade tem contribuído, né? Essa interrelação, ela precisa ser mais aprofundada, mas ela existe, sim, e parou um pouco agora com a questão da Covid-19, né? Mas ela tem uma intensa colaboração, projetos que são tocados pelos profissionais das universidades, em destaque a Universidade Estadual. Tem vários projetos, vários projetos. A gente tem aqui o João Maria do Centro, que faz aquela velha pergunta dos 5 milhões do consórcio nordeste em relação aos respiradores. Pergunta se tem alguma notícia do ressarcimento para o Estado. E pede também para falar sobre as eleições municipais, a campanha eleitoral, que foram 60 dias de carnaval fora de época. É o que o João Maria diz aqui. Então, viu, João Maria? Como você sabe, o governo do Estado tem uma solicitação, um pedido de devolução dos recursos desse processo. E hoje está na PGR, lá em Brasília, né? A gente está guardando que a empresa devolva. Aliás, viu, João, você sabe, né? Mas esse tipo de pergunta é para quem já sabe até a resposta, mas eu vou fazer, né? Com toda a paciência. Quem denunciou o desvio dos recursos foi o próprio consórcio nordeste, viu, João? Foi o próprio consórcio nordeste. Quando a empresa não entregou, o consórcio nordeste apresentou a denúncia contra a empresa e pediu a apuração, impediu os ressarcimento. Então, esse é um processo que está andando, né? Eu não vou perguntar a você aqui onde é que está o Queiroz, eu vou perguntar a você quais são as vidas achadinhas, porque aí ia cair no mesmo nível de você. E, realmente, eu acho também que na campanha eleitoral teve muitos contatos, sim, entre as pessoas que poderiam ter sido menor. E sentimos o efeito da campanha em dezembro, assim como sentimos o efeito da virada do ano em janeiro, assim como estamos sentindo agora em março o efeito do carnaval de fevereiro. Nós temos aqui manifestações sobre os protestos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O Aldo Ferreira diz, isso foi uma aglomeração. Por que a polícia não proíbe? É só para os pequenos, no caso? A indagação aqui do Aldo e temos também a participação do José Santos. Ele disse, esse protesto deveria ser para a compra de vacinas, não para aglomerações. Obrigada, viu, José Santos, por participar aqui com a gente. Temos também a pergunta do Antônio do Centro, que pergunta a Mineiro. Gostaria de indagar ao entrevistado se ele acredita que o Brasil, no estado em que se encontra, tem condições de assumir algum compromisso internacional de compliance, de combate à corrupção ou defesa do meio ambiente. Olha, está difícil, o Brasil ser respeitado internacionalmente através de compliance tem suas barreiras pelo comportamento do atual governo. Hoje, inclusive, as organizações internacionais estão hoje nas páginas dos jornais, você procurar aí os organismos internacionais preocupados com a situação do Brasil. O Brasil virou uma notícia negativa internacional, tanto na questão ambiental, tanto na questão do combate à corrupção e também em relação ao enfrentamento da crise sanitária. O Brasil hoje, no dia de hoje, na segunda-feira, é o país que ocupou o primeiro lugar em mortes no mundo e assim como também o primeiro lugar em contaminados no mundo, no mundo, passou os Estados Unidos. Então, isso tem feito que, inclusive, os investidores internacionais privados têm emitido sinais de preocupação com o futuro do Brasil. Por isso, a grande luta para mudar a postura do governo federal em relação à questão da pandemia. A pandemia só tem condições de ser enfrentada se tiver uma consertação entre os vários níveis de governo. Governo federal, governo estadual, governo municipal e também com a sociedade civil. Essa é uma construção. Nós estamos amargando uma situação de mortes generalizadas. Você imagina, quase 300 mil pessoas morreram no Brasil. Era como se 2 mil aviões de 150 lugares tivessem caído no Brasil. É disso que se trata. É mais do que a população de Mossoró. Imagina aí, Carol e Vorur. A quantidade de mortos no Brasil hoje, com a pandemia, é maior que a população de Mossoró. Não é maior que a população de Mossoró. Então, nós temos uma situação muito delicada no Brasil. E isso tem um testemunho negativo para os logaritmos internacionais do nosso país. É preciso mudar isso. Essa é a insistência. Mas, no entanto, tem esse tipo de gente que apareceu aí fazendo manifestação a favor do vírus. Porque, no fundo, é isso. Manifestação a favor do vírus. A pessoa vai para a rua, se aglomera. Fica sem máscara. Fica lá brigando com quem está querendo salvar a vida. Fica provocando quem está querendo salvar a vida. Aí é demais, né? Então, é uma situação difícil que a gente vive no Brasil e com esse tipo de gente. Lamentavelmente, a gente tem esse tipo de gente no Brasil. Se você prestar atenção, esses atos que estão acontecendo ou sumiram do mapa internacional ou diminuíram. Isso até aconteceu num período atrás em alguns países, mas agora sumiram. Porque não é brincadeira o que a gente está passando. Acho que um país que tem esse tipo de gente que vai para a rua, que faz manifestação contra as políticas de proteção à vida, está sendo no Brasil hoje. Está sendo um mau exemplo para todo mundo. A gente tem aqui a participação do Haroldo Despachante, viu, Von Núvio? Ele está dizendo o seguinte. Pergunte a Von Núvio quanto a governadora baixou de imposto. O governo federal tirou todos os impostos do combustível? Haroldo, não trabalhe no governo do Estado, mas repasso aqui para quem atua na administração estadual. Por favor, Fernando Mineiro. Então, o imposto do ICMS é o mesmo, porque o imposto é proporcional, né? Se a pessoa vendeu 10, ele paga imposto sobre 10. E é o mesmo, não mudou não, viu, não teve aumento nenhum. Assim como se ele vendeu 100, ele paga imposto sobre 100. É proporcional, né? E ele é descontado na fonte. Não teve nenhuma modificação sobre o imposto. Afinal de contas, não sei se é o caso do Haroldo, né? Não sei se ele foi para a rua brigando com o presidente Dilma quando a gasolina estava 2,80. Ele já foi para a rua protestar com o aumento do preço da gasolina, meu querido. E outros também, né? Porque é assim, né? Às vezes as pessoas esqueceram o que está acontecendo há bem pouco tempo, né? Porque quando o preço da gasolina era 2,80, o mundo vinha abaixo. Aparecia muita gente dizendo que queria a gasolina mais barata, que queria o dólar mais barato. Então, agora a gasolina está a 6, o dólar está a 6, né? Então, esse povo que vai para a rua para defender o vírus, podia também se aproveitar e dar uma manifestaçãozinha contra o preço da gasolina e contra o aumento do dólar. A gente já não tem mais tempo para participações. Rapidinho aqui, a Rose do Rincão pergunta se tem algo preciso sobre retomada do Hospital da Mulher. Olha, vai ter, viu, Rose? Pergunta importante. Nós estamos nas últimas tratativas com o Banco Mundial. E, em breve, nós teremos uma boa notícia para o Moçoró, viu, para o Estado do Rio Grande do Norte, para todas as mulheres. Está tudo resolvido em relação às questões de erros que encontramos. E, em breve, nós anunciaremos a volta das obras do Hospital da Mulher, viu. Pode ter certeza, vai ser uma obra muito importante. E eu me sinto muito feliz de estar à frente desse processo como coordenador do projeto. E, em breve, nós daremos essa notícia à população. Secretário, o nosso tempo já está... O programa do Estado em breve não vai passar do início de abril, viu. O nosso tempo já está afindando aqui, mas o senhor tem 20 segundos para dizer. Tem esperança de assumir a sua vaga como deputado federal ainda? Olha, eu vou lutar até o final, né, porque aqui no Estado a gente tem ganho, né, as ações, né. O problema é que sempre arranja um jeitinho lá em Brasília, né. Brasil e seus mistérios, né. Mas aqui o TRE tem se colocado ao lado da lei aqui do Estado. Então, nós vamos lutar, nós não vamos desistir jamais. É porque é um direito meu, né, e é uma injustiça. Nós vamos denunciar sempre essa questão. Eu tenho dito que, lamentavelmente, quem ocupou a vaca, que era nossa, tem feito o que está fazendo lá em Brasília, né. Pergunta, procura saber o que ele está fazendo. E, geralmente, é votando contra o povo lá em Brasília. Muito obrigada, secretário Fernando Mineiro, pela participação aqui no programa de hoje. Tenho um alô para o Mário Nobre, Egna, José de Vá, Dico nos Paredões, também o Niel do Sumaré, Bruna Suel, eu vou trazer sua mensagem amanhã, viu. Vamos trabalhar isso aí. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra às 7h25 da noite ao vivo aqui na TCM. Boa noite e até lá. Até amanhã. Tchau.